Olá, a reforma da Previdência foi tema de um debate promovido pela rádio CBN. O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, participou do evento em São Paulo. Vamos ver como foi. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do secretário, da Adriane. É um prazer poder mediar esse debate aqui. Eu acho essa discussão da Previdência a discussão mais importante do país hoje. Tem muito ruído nessa comunicação e, para nós, jornalistas, é um desafio levar a melhor informação para que as pessoas consigam fazer as suas escolhas, dar as suas opiniões, as suas contribuições, as suas propostas, enfim, participar ativamente desse debate de uma forma correta. A gente está gravando esse programa, que vai ao ar hoje às... Essa Adriane sabe tudo. 22 e 30. Vai ao ar 22 e 30. Vamos receber perguntas pelo Facebook. Já está no ar o Facebook, já está online o Facebook. Vamos receber perguntas de vocês. O Lucas, quem quiser fazer pergunta, é só passar para o Lucas. Eu vou estar aqui intermediando essas perguntas. Vocês vão descobrir que eu uso óculos, porque para ler as perguntas, tem que colocar o óculos. Não contem para ninguém. E vamos fazer um intervalo que, aos 26 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta para o segundo bloco. Vão ser dois blocos. Ok? Podemos começar? Já? Bem, eu vou começar com uma pergunta que é muito recorrente. que a gente recebe muito dos ouvintes, tem chegado bastante, que é quem são os principais prejudicados, afetados pela reforma da Previdência. Queria que o secretário respondesse e depois você, Adriane, fizesse suas colocações. Ok. Bem, deixa eu falar... Bem, primeiro, bom dia, Adriana, bom dia. Bom dia, não, não é boa noite, não é? Você também. Esse papel de secretário, às vezes, deixa você sair meio noção de tempo ali. Esse trabalho fácil que você dá, não é? Também para todos vocês. E obrigado pela presença aqui para ouvir a gente, debater e bater um papo sobre esse tema. Olha só, deixa eu fazer o comentário mais com base até no que está agora, que é o substitutivo que foi aprovado na Comissão Especial. Com exceção dos militares, todo mundo acabou sendo afetado. Servidor público foi afetado, quem estava no INSS foi afetado. E aí, basicamente, o que mudou menos? Mudou menos para quem ganha salário mínimo. Então, basicamente, porque o piso do salário mínimo permaneceu tanto no que se refere à aposentadoria quanto no que se refere à pensão por morte, com possibilidade de acumulação de aposentadoria e pensão, sendo até dois salários mínimos. Então, o grupo que ganhou salário mínimo, até em função da fórmula de cálculo, foi um dos menos afetados. Quando a gente considera também a questão do rural, a idade do homem permaneceu nos 60, a idade da mulher sobe de 55 para 57. O tempo de contribuição do urbano vai para 25, mas do rural fica em 15. Então, se você for olhar nessa perspectiva, claro que tem outros aspectos ali no meio. Foi um dos grupos, então, que foi menos afetado. BPC também, benefício de prestação continuada. LOAS permaneceu no salário mínimo também, teve as regras menos afetadas, apesar da idade subir. Então, agora, por exemplo, servidor público. Aí, independentemente de ser servidor público federal, estadual e municipal, vai ficar com seu benefício limitado ao teto do RGPS, R$ 5.531, alguma coisa nesse valor. Então, basicamente, se você for ver, servidor público, quando a gente pensa em termos de regra permanente, é um grupo... Servidor público civil. Civil. As pessoas de maior renda que se aposentam por meio de uma aposentadoria, por tempo de contribuição, que é essa com 30, 35 anos, agora já tem uma imposição de uma idade mínima. Começa agora, tem uma transição que leva 20 anos, então vai subindo. Começa uma transição de 55, 53, uma idade mínima que, se você for ver 55, 53, já é uma idade mínima que não é alta. É baixo se aposentar o 55, 53. Começa com isso daí, aí tem um período de transição que vai levando até um pouco mais de 20 anos, se a gente for interpretar a regra com mais detalhe, mas podemos imaginar um período de transição de 20 anos para chegar, aí sim, aos 65, 62. Mas o pessoal do regime geral de previdência que se aposenta por tempo de contribuição já começa a ser afetado na reforma? Já começa a ser afetado na reforma. Quem homem que se aposenta por idade aos 65 permanece à idade de 65, porque o tempo de contribuição de 15 para subir para 25 vai levar um pouco mais de 20 anos. Só em 2039 é que fecha o ciclo da subida dos 15 para 25. Então, a reforma atinge fundamentalmente o servidor público. Também a aposentadoria por tempo de contribuição, grupo dos políticos também. Tudo bem que tem as transições, mas, enfim, não existe mais essa diferença de político para ter uma regra diferenciada. Isso até permanece quem já recebe o benefício, mas também a idade... Quer dizer, a reforma também atinge os políticos. Também atinge os políticos. E vão passar a ter o benefício pelo INSS. Agora, pode ter algum caso, por exemplo, o sujeito é político, mas é funcionário público. Aí, no caso, ele vai se aposentar tal como funcionário público. Mas, se não for servidor, ele entra no regime como do INSS. Claro que tem transição aí no meio. Não é uma coisa que já passa a valer logo na sequência. Tudo tem transição. Então, também tem alguns organismos internacionais que eu vi, também fizeram umas contas. Quer dizer, a reforma impacta a todos, mas o impacto maior são nos grupos de renda mais alta. Adriana, você tem... Boa noite a todos. Obrigada, Rádio CBN, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada a todos que vieram e que vão nos ouvir. Essa pergunta é muito interessante, Mara, porque, na verdade, quem serão prejudicados com a reforma? Todos. Todos que estão na reforma. Só que o trabalhador rural passa a ter, ok, uma idade mínima. Ele já tem uma idade mínima, porque é aposentadoria por idade. Só que passa a exigir uma contribuição mensal para cada trabalhador rural. Então, ele vai ter que sair, ir até um banco todo mês e fazer uma contribuição previdenciária. Então, isso vai tornar bastante dificultosa essa contribuição individualizada para cada trabalhador rural. Então, na prática, isso não vai acontecer. Vai, de novo, formar uma gama de informais, de trabalhadores rurais sem benefício. E vai provocar o êxodo rural. As pessoas não vão querer mais ficar na terra, porque vão precisar ir atrás de proteção social. No meio urbano. O benefício de prestação continuada, que é um benefício para quem está em estado de miserabilidade. E para quem tem deficiência, para quem tem deficiência, não muda. Mas, para quem tem estado de miserabilidade, vai mudar dos 65 anos para os 68 anos. Então, para quem está passando fome, esperar três anos até os 68 anos é bastante complicado. Trabalhador exposto a agentes perigosos, que são os eletricistas, os vigilantes, são excluídos da reforma. E só passa a ter exigência, passa a ter direito à aposentadoria, que nós chamamos de aposentadoria especial. Somente aqueles expostos a agentes prejudiciais da saúde se excluem os trabalhadores expostos à periculosidade. A aposentadoria do professor também, o regime próprio já tem uma idade mínima, 50 anos a mulher e 55 anos o homem. Também passa a ter uma idade mínima, o professor aumenta a idade para 60 anos o homem ou mulher. E não traz diferença de gênero na aposentadoria do professor. Então, professor e professora vão se aposentar aos 65. Então, o rural tem diferença de gênero, o urbano tem diferença de gênero, mas o professor não tem diferença de gênero. Todos que estão no sistema, então, acabam sendo prejudicados. Principalmente, os que estão no sistema há mais tempo. Por exemplo, hoje, como o Brasil não tem uma aposentadoria com idade mínima, as pessoas, a história do Brasil é que os trabalhadores começam a trabalhar com 14 anos. Essa geração que está aposentando agora começou com 12, com 14 anos, porque a Constituição permitia. Hoje, estão com 32, 33 anos de tempo de contribuição e com 50 anos de idade. Porque começaram a trabalhar cedo. Então, já de partida, a reforma já traz uma idade mínima, já atinge todos os trabalhadores que estariam na iminência de se aposentar. Eu tenho feito alguns cálculos. O segurado que aposentaria daqui a dois anos, ele vai ter que trabalhar mais quatro, cinco, para atingir a regra. Então, não há um respeito às pessoas que já estão no sistema a determinado tempo de contribuição. Os parlamentares, ok, regra nova. Mas, regra nova para os parlamentares que entrarem a partir da nova eleição. Então, quer dizer, para os parlamentares que já estão no sistema, eles podem optar pelo regime atual ou pelo regime, eles têm um plano de seguridade social separado, é um plano do parlamentar. Ele só vai poder entrar no plano após a próxima eleição. Então, aqueles que já têm o direito de optar, têm uma regra diferenciada. Então, pega todo mundo, na verdade, que está nessa modificação. Então, na verdade, a reforma vai atingir todo mundo, principalmente os jovens, que vão ter que trabalhar até muitos anos, mas até aí o jovem está começando, não é um problema. O problema está, Mara, na regra que estabelece que os 65 anos não é uma regra fixa. E os 62 anos não é uma regra fixa. Sempre que o IBGE atualizar a taba de mortalidade de vida, de sobrevida, esses 65 anos vai para 66, 67. Eu, talvez, vou me aposentar com 70, 71. Então, os 65 anos é um período transitório, porque não é uma regra fixa. Então, acaba prejudicando todo o contexto. Pode, deve. Vamos lá. Bem, eu acho que você é bastante jovem, mas eu acho que também não vai chegar aos 70 também, não. Porque também a idade aposentada... Quer dizer, o que acontece? Isso que você criticou, no fundo, é um dos pontos que eu vejo uma das belezas da reforma. Por que eu vejo uma das belezas da reforma? A idade da aposentadoria começa a evoluir também de acordo com a própria expectativa de vida. Então, em vez de precisar ficar fazendo reforma o tempo inteiro, à medida em que tem essa evolução da expectativa de vida, a idade da aposentadoria sobe. Mas, enfim, sinceramente, eu te acho bem jovem, mas chegar aos 70 não vai demorar para chegar. Amém! Até lá, até porque, até 2060, por aí, de acordo com as projeções do IBGE, deve ter um ou dois aumentos. O problema é ter emprego até lá, não é, Marcelo? Você vai ter. A outra questão que se coloca aqui também, só, desculpa, mas colocando os pontos, se eu me alongar, você pode cortar? Essa questão, ah, a reforma da aposentadoria no rural vai gerar êxodo no rural. Eu acho isso exagerado. Havia também, quando começou um argumento que eu acho meio parecido com esse, que era, ah, as pessoas vão se aposentar aos 65 anos, então o sujeito também teria que ter um tempo de contribuição, não sei o quê, porque o sujeito não vai querer estudar. Aí eu falei, poxa, mas, com uma idade, vamos pegar os países que têm um nível de educação, não é o que você falou, não é o que você falou, mas, enfim, era um argumento que é meio parecido. Aí eu ia pegar, poxa, quais são os países que têm um nível educacional mais alto? Você pega os Estados Unidos, Europa, e ali a idade da aposentadoria é muito maior que aqui. Então, quer dizer, se a gente começasse a pensar nisso, nesses termos, o que a gente ia ver, então? O Brasil teria um nível educacional muito mais alto, porque as pessoas, muito mais alto que os Estados Unidos e Europa, porque as pessoas aqui se aposentam bem antes. Então, quer dizer, uma coisa tem muito a ver com a outra, não. Quer dizer, que a pessoa com 20 anos vai sair, porque quando tiver 50 e tanto, 60, vai ter uma aposentadoria, não é bem isso que a gente observa que acontece. Outra discussão colocou, tem uma idade mínima. Tem sim, e tem que ter. Quer dizer, o fato de a gente já estar estabelecendo uma idade mínima de 55, 53, e aí está achando isso um absurdo, não é, não. Por que tem que ter a idade mínima? Por quê? Porque quando a gente pega a aposentadoria, qual é a lógica? Vamos para o fundamento da aposentadoria, do sistema previdenciário. É o quê? Olha, eu vou repor renda quando acontece alguma coisa que você perde capacidade de trabalho. Então, basicamente, é o quê? É ter uma invalidez, alguém faleceu, gera pensão, idade. O seguro da aposentadoria, quando aparece lá no final do século XIX, na Alemanha, e vai se formando aqui, é para acidente de trabalho, invalidez, falece alguém, gera pensão, idade. Não é por tempo de contribuição. E idade no Brasil já existia, até os anos 60. Quer dizer, eram aqueles diversos institutos, aí cada um tinha uma própria lei, geralmente alguns tinham, outros não. Depois, quando a gente unificou, tinha uma idade de 55 anos, igual para todo mundo. E lá na época do parlamentarismo acabou, a gente ainda está tentando voltar. Então, me lembro também, nessas discussões, que não foi com você, nem estou falando isso, mas, enfim, eu vou discutindo, aí tem uns grupos, que a gente tem que discutir, e começam a barganhar uma situação que aconteceu. Aí, vem uma pessoa, não vou falar a categoria que foi, mas fala comigo, poxa, eu estava esperando me aposentar no ano que vem, tudo bem, e aí eu estou vendo, eu vou ter que esperar mais nove anos para me aposentar. E aí está, qual é a idade da pessoa? Ela queria se aposentar aos 46 anos. Aí, o que mais que ela falou? Eu estava planejando, e isso é sério, não vou falar quem foi, enfim, até porque não tem nada gravado, mas, enfim, mas aí ela falou, não, eu estava querendo ir para a Europa, eu estava planejando, com a minha aposentadoria, ir para a Europa, ir para a Itália, criar meus filhos lá, com 46 anos, e agora eu vou ter que esperar até os 55. Quer dizer, aí o certo é o quê? É você chegar aos 46 anos e ir para a Itália para levar seu filho para sustentar com a aposentadoria? Quer dizer, se todo mundo aqui com 46 anos fosse para a Itália, ou para os Estados Unidos, que o outro também falou, tá, aí todo mundo ia para lá, e aí, como é que ia pagar a aposentadoria? Claro que aí era servidor público, para ter algumas coisas. Entende? Então, quer dizer, tem umas, algumas, desculpa, acabei não indo nos seus pontos, assim, mas tem umas questões que têm que ser relativizadas. Um ponto que eu queria chamar a atenção, que a Adriana colocou, em relação aos parlamentares, aos políticos. Quer dizer que, para eles, só vai valer para a nova legislatura? Sim, não. O que acontece? Já tem, por exemplo, o político, ele já entra com uma regra de transição, que já tem a idade mínima, tem o pedágio, já tem a idade mínima, que já se aplica do 65, 62 para o do federal. Por quê? O que acontece? Tem um problema... Quer dizer, os parlamentares, no Congresso Nacional, eles têm idade mínima para se aposentar? Vão ter a partir da emenda. Mesmo os que já estão lá? Os que já estão lá. E se eles optaram pelo plano de previdência do plano do parlamentar? Aí tem ali... Depois, até, quando você falar, eu até, para não parar aqui, eu pego aqui e vejo qual é o artigo da PEC que estabelece isso daí. Agora, o que acontece? Parlamentar, aí tem uma coisa. Por que que dá para fazer uma... Quando a gente está falando do INSS, a grande parte das regras, quer dizer, as regras são federais, algumas constitucionais, outras legais, mas vale para todo mundo. Servidor público civil também vai valendo mais ou menos tudo para todo mundo, tem algumas particularidades. Agora, o parlamentar, aí, de repente, você pode ter, da Prefeitura de São Paulo, ter uma regra diferente... Regimes próprios. É. De Osasco, que é diferente do parlamentar do Estado. Então, não tem como por meio de uma emenda constitucional, para você falar a regra de transição, todo mundo vai ser igual, porque os pontos de partida são distintos. Tá, mas os parlamentares... Aí, tem que estabelecer uma transição e quem vier ingressar a partir dali, está no INSS, não tem mais esses regimes especiais. Então, quem ingressar a partir dali, né, Marcelo? Quem ingressar a partir dali, está... É, o que acontece? É porque, quando está fazendo a reforma da Previdência, aí você tem aqueles três grupos, né, tem o direito adquirido, que aí não tem jeito, que é quem já está aposentado, já está recebendo. Tem o... Isso daí, e nem é só isso, é também aquela pessoa que, mesmo não tendo se aposentado, já completou as condições de acesso, né, tem o novo que vai e tem a transição. Bom, não tem como, aí não tem como, para parlamentar como um todo, se estabelecer a transição por meio da Constituição. Por quê? Porque cada município, alguns podem nem ter, outros podem ter, o Estado pode ter, o Estado do Rio pode ter uma regra que é diferente do Estado de São Paulo, então, não tem como, por meio da Constituição, estabelecer uma transição. Aí, cada um tem que estabelecer a sua, mas isso é uma questão operacional. Cada Estado, cada município. Cada Estado, cada município. E, no caso de deputados e senadores, estão aqui. E a transição deles, como vai ser, quer dizer? A transição, já tem, eu confirmo aqui, mas já tem idade mínima, já se estabelece, tem o pedágio... Na transição, então, ele já tem idade mínima também. Então, entra. Eu confirmo na sequência. Tem uma pergunta aqui, que já veio da plateia, tenho 50 anos, essa pergunta, ela é bem legal, porque ela retrata uma situação comum, recorrente. Tenho 50 anos, homem e 34 anos de contribuição. Como fica? Vai ter que trabalhar mais, ele trabalharia mais um ano, posso responder? Pode responder. Ele trabalharia mais um ano... Só um instantinho. Quantos meses você tem de contribuição, além dos 34? Quem falou? 34 anos de contribuição. E quantos meses? É rezar para a reforma não sair em nove meses. Como é que ele fica, se a reforma for aprovada, né? Ele vai ter que trabalhar, vai pagar o pedágio do que está faltando. Se falta um ano, vamos colocar um ano, para arredondar. Faltam sobre um ano, vai pagar um pedágio de 30%. Então, ele vai ter que trabalhar mais uns três, quatro meses a mais. Então, vai ficar um ano e quatro meses. Só que, quando completar esse um ano e quatro meses, ele não vai ter a idade mínima de 55 anos. Ele só tem 50. Então, vai ter que esperar 55 anos para ele ter direito à aposentadoria, faltando nove meses para se aposentar. Isso é respeitar quem está no sistema? O parlamentar não tem essa regra. O parlamentar, aquele que entrar no sistema a partir da próxima eleição... Então, o problema todo, que nós entendemos, nós como um todo, é essa divisão, encastas, você... Mas, por aí, esse que a gente está falando é muito importante. Quer dizer, ele... Ele, então, tudo bem. Ele vai ter que... Ele, se for aprovada, ele vai ter que trabalhar até os 55. Ele ia se aposentar agora e aí vai ter que... E até os 51, vai ter que... Não é tão mal assim, né? Só que, quando ele completar 55 anos, Mara, daqui... Quando ele completar 55 anos... O Adilson, você está bem na foto. 55 anos? Está novo, né? Mas, agora, o problema é o seguinte. O problema é o Adilson ter que esperar os 55, ele espera ali numa boa. Ele está bem, vai trabalhar bem. Não, o problema não é os 55. Agora, e o parlamentar não... O parlamentar já soa. Já soa? O problema, Mara, é que, quando ele completar os 55, a regra não será mais 55, será em 2022, 57 anos. Pô, Marcelo, você vai falar aqui, pô. Vamos lá, como faltam, o seu caso concreto, né? Faltam três meses. Nove meses. Aí, se... Nove meses. Ah, não. Então, vai pegar os 55. Mas, vai chegar os 55. Mas, tudo bem, Marcelo, mas ele para nos 55. Mas, aí, para. Não, mas, aí, para. Aí, ele pode. Olha, se grava isso e aí... Entendeu? Congela quando ele completar esse um ano. Então, nesse caso, seria 55. 55. Se fosse três, aí... Também, 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 também. Se fosse três, também teria que ficar os 55. Agora, outra coisa que é importante deixar claro é o seguinte. Tudo bem, ele vai lá e vai cumprir, entra na regra de tensão, 55. Mas, ele vai ficar muito chateado se um parlamentar, se um senador, por exemplo, tiver uma regra diferente nessa transição. Então, ele passar lá e o senador, com 51, está aposentado. Aí, vai ser chato, não é? Isso não existe, essa possibilidade. Deixa eu ver. Vai para outra aqui, para eu pegar exatamente o que está no cabo. Tá. Porque, esse ponto é um ponto relevante que tem causado muitas... As pessoas têm, e com justa razão, não é? Tem questionado muito isso. Bem, tudo bem. Eu vou entrar na coisa. Mas, eu quero que todo mundo participe. É igual para todo mundo. O parlamentar federal está até pior do que isso. Ah, é? Aí, ó. Então... Aqui, eu vou ler aqui. Depois, Adriana, você me corrija aí se eu tiver com uma interpretação errada, mas, eu acredito que eu não estou, tá? Vamos pegar o artigo oitavo. Aí, desculpa, eu vou ler só a palavra. Aí, como é para público geral, eu vou pular mais rápido aqui. O artigo oitavo, que é essa transição dos parlamentares. Como eu falei antes, quer dizer, aí, essa transição para o parlamentar, ela não tem como aqui estabelecer todo mundo um caso só, porque tem pontos de partida distintos, entendeu? Então, eu não posso estabelecer uma transição igual para todo mundo se os pontos de partida são distintos. Mas, aqui está, os segurados que tratam, aí, é esse parlamentar aí. Eles vão ter o pedágio de 30%, que é o que ela está falando, né? Que faltaria, pá, pá, pá. Aí, somente se podendo conceder aposentadoria aos 65 anos de idade, se homem e 62, se mulher. Então, o parlamentar nem essa transição de idade tem, ele já cai direto. Parágrafo 4º. Se não for exercida a opção prevista no CAPUT. Não, mas aí a opção prevista no CAPUT é para o INSS. Você só lê um artigo e não lê o resto? Não, mas aí é para o INSS, ué. Para o INSS, como? Aí, ele não está lá. Ah, tá. Os atuais, aqui, a vedada, aqui, a aposentadoria. É vedada a adesão de novos segurados. De novos segurados? De novos, não, pois é, mas é o que eu estou falando. Se ele cair no INSS, aí ele segue a regra. Se ele, não, eu não quero estar nesse regime, eu quero abrir mão do regime, vai para o INSS, segue a regra do INSS. Aí, vai para a mesma regra. Aí, vai para a mesma regra. Ele não vai abrir mão do regime dele, de parlamentar, para pegar a regra do INSS, né? Mas, se ele mantiver a regra do INSS, ele tem essa. Se ele mantiver a regra do próprio, do próprio. Se ele tiver a regra do próprio, ele tem que ir aos 65. É, o que está, a interpretação que eu tenho é essa. Tem uma outra pergunta aqui, muito legal, da Vitória. Funcionária pública municipal, cumprido já todos os requisitos, 37 anos no serviço público municipal, mais 25 anos no cargo. Ela continua a trabalhar, pois quero chegar ao último grau da minha carreira. Eu já tenho hoje o meu direito garantido? A PEC aprovada, continuo com o meu direito garantido? É outra pergunta recorrente. Quer dizer, a pessoa já tem, poderia se aposentar agora, mas quer continuar trabalhando, porque está jovem. Cadê a Vitória? Vitória, cadê você? Bom, a Vitória é um broto. Está muito jovem. Broto revela a minha idade, né? Eu vou entrar na transição. Isso, aí você pode me complementar também ou me contra-argumentar, Adriano. Isso é direito adquirido. Quer dizer, você já completou as condições de acesso ao benefício, Então, você pode se aposentar, aí você vai escolher a regra que for mais benéfica para você. Aí pode ser a regra que está valendo no momento, agora, que você já tem a condição de acesso e se muda e, de repente, pode ser que a regra nova venha a ser melhor para você e você escolhe das duas a que for melhor. Você quer complementar, Adriano? Não, é isso mesmo. Quem já implementou todos os requisitos, isso é uma preocupação, na verdade, é importante que se diga, porque as pessoas estão hoje desesperadas, saindo, correndo para agendar o benefício, para protocolar, achando que se não tiver protocolado o benefício na agência, se a lei sair amanhã, se a reforma sair, vai ficar prejudicado. Não, não há motivo para correr, não há motivo para desespero. Quem já implementou todos os requisitos, como é o caso da Vitória, não vai, a Constituição assegura o direito adquirido. Então, nada vai mudar. Se, por acaso, a lei nova que for publicada, for pior, a qualquer momento, o segurado ou o servidor pode exercer o seu direito. Hoje, amanhã, o ano que vem, daqui a dois anos, dez anos, não importa. É direito adquirido. Então, você pode optar ou pela regra nova ou pela regra vindoura, se mais vantajosa. Mas não precisa sair correndo desesperado quando implementar os requisitos. Isso é importante porque, em alguns casos, inclusive, vai ser melhor esperar. É isso daí. Tem duas coisas que eu ia comentar. Isso que você falou, quer dizer, a recomendação que eu estou dando, e, pelo visto, eu acho que a Adriana também está dando, é para quem já completou a condição de acesso, a melhor... A não ser assim, não, eu quero me aposentar de qualquer jeito, ou então eu preciso me aposentar. A não ser nesses casos, o melhor a fazer é não se aposentar. Espera para ver o que vai acontecer, porque pode optar entre as regras e pode optar... E aí, então, a regra atual é uma opção que sempre permanece em relação ao direito adquirido. Outra dúvida que também você deve receber, que também é uma questão que está sendo tratada aqui, e, por exemplo, às vezes, eu sou pensionista, porque aí tem uma regra que você escolhe entre aposentadoria e pensão o maior dos benefícios. Eu já sou pensionista e eu já completei as condições de acesso ao benefício, se a reforma for aprovada, eu vou ter que optar? Não, se você já é pensionista e já completou as condições de acesso ao benefício, você vai poder continuar acumulando os dois... Mas se você não é pensionista... Aí não, aí é outra questão. Só se o parceiro morrer antes da aprovação. Se já é pensionista, aí pode acumular. Legal, a gente tem que chamar o intervalo agora, mas a gente volta rapidinho, não é isso? Porque senão ela briga comigo. Você quer complementar, Adriane, nessa volta? Eu só tenho uma questão interessante, porque essa questão de não acumular pensão com aposentadoria é um problema. Apesar do relatório permitir acumulação até o limite de dois salários mínimos, nós vemos na prática o quê? Um segurado hoje, uma pessoa que já recebe uma pensão e está contribuindo para se aposentar. Se a pensão dela já for superior ao salário mínimo e o valor da aposentadoria dela for maior do que o salário mínimo, ou mesmo até o limite do salário mínimo, pode parar de contribuir. Porque se a reforma for aprovada, não vai poder acumular o benefício. Então, hoje, tem muitas situações que as pessoas recebem pensão por morte, estão contribuindo para a sua aposentadoria e se o valor da pensão for superior ao que seria da aposentadoria, é claro que ela vai poder optar, mas não vai poder acumular a aposentadoria com pensão. Então, a pessoa... Ela está colocando uma coisa importante e me veio uma dúvida. Então, tudo bem, faz todo sentido o que você está falando. A minha dúvida é, se ela para de contribuir, então, assim, para ela não tem mais sentido contribuir, porque ela está contribuindo e, na verdade, vai se aposentar por um valor menor do que a pensão, então, ela vai ter que optar. Agora, e os outros benefícios atrelados ao segurado? Por exemplo, se ela fica um tempo parado, sem trabalhar, ela também perde esses direitos como pensionista? Não. Vamos lá. É importante colocar o seguinte, quando a gente pensa em previdência, a imagem usual, isso daí é muito mais ampla que a pergunta meramente da acumulação. A gente, usualmente, pensa previdência, é aposentadoria. De fato, a associação primeira que a gente faz é com aposentadoria, mas previdência é muito mais que aposentadoria. É um conjunto de riscos que a previdência cobra. Então, a questão da pensão, tem também auxílio-doença, invalidez, maternidade. Então, nessa perspectiva, quer dizer, contribuir para a previdência é fundamental e para a previdência social tem um retorno muito maior do que na privada, porque na privada você não tem esses outros benefícios todos. Até tem se pagar, se pagar mais. Paga mais. E aí, previdência privada tem que tomar cuidado para ver as taxas de contribuição que estão sendo cobradas. Então, quer dizer, o incentivo para manter o vínculo com o sistema previdenciário, o vínculo com a previdência social, principalmente para quem é de baixa renda, que aí é extremamente subsidiado, porque tem esses programas para facultativo de baixa renda, microempreendedor individual, em que se paga 5% do salário mínimo. Quer dizer, uma mulher aí tem um filho e tem quatro meses de salário maternidade. Então, quer dizer, falece, gera pensão para filho. Então, quer dizer, isso que a Adriana falou é importante, mas tem que fazer conta aí, para ver quais são os riscos que estão expostos, para saber se vale a pena ou não continuar pagando. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, quem começou a trabalhar muito cedo, 14 anos, e se aposentou jovem, 50 anos, perdeu muito com o fator previdenciário, mas continua trabalhando e contribuindo. Há alguma possibilidade de revisão da aposentadoria? Se sim, que tipo? O que muda? Vou começar com você, Adriana. Ai, coitadinho. Na verdade, Mara, era a tese da desaposentação, que era a possibilidade de o recálculo da aposentadoria com a inclusão das contribuições depois de aposentado e que o nosso Supremo Tribunal Federal, em 26 de outubro de 2016, julgou por sete votos a quatro a favor do INSS, pelo princípio da solidariedade, dizendo que essa contribuição que o segurado faz depois de aposentado, serve para toda a solidariedade, menos para ele. É que beleza. Então, não tem o que fazer, infelizmente. Eu acho que isso é importante explicar, porque é para explicar a estrutura da previdência brasileira, como é que funciona, por que isso não é possível? Pois é. O que acontece, porque você pode, quando imagina a previdência, de modo simplificado, imaginar duas grandes estruturas de financiamento. A estrutura de financiamento adotada pela previdência social brasileira, você vê, a Europa adota isso daí, os Estados Unidos é uma coisa no meio termo, mas é o que a gente chama de repartição. O que é repartição? Você tem a geração que hoje está contribuindo, ela paga os benefícios para aquelas pessoas que hoje estão aposentadas. Então, existe um vínculo aí entre gerações muito explícito e se dá basicamente via tributação. Você tributa por meio de contribuição uma geração que está trabalhando para pagar os benefícios da geração que hoje está aposentada. Então, a contribuição não tem, quando a gente está imaginando um financiamento por meio de repartição, um vínculo retributivo tão explícito. Porque, se você for imaginar uma previdência privada, estrito-senso, ali não tem vínculo de um com o outro. Você está contribuindo para você. E, no caso da Previdência Social, não? E aí você acumulou mais, recebeu, deixou de acumular, não recebeu. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma contribuição, a ideia aí é que essa contribuição está financiando a sociedade como um todo. Não vai para a sua conta. Isso mesmo, não. E isso até foi motivo de alteração, mesmo na Previdência Servidor Público, no CAPT, aí eu acho que é CAPT, aí se estiver errado, se corrija lá. O artigo 25 da 8.112. Do artigo 40 da Constituição. Até para estabelecer uma contribuição de imativos, que foi feita na reforma do Lula, colocou que a contribuição previdenciária tem um caráter que é solidário, não é um caráter individual. Então, se você for uma previdência complementar, não é assim. Eu pago, recebo aquilo. Existia um benefício, antigamente, Mara, chamado pecúlio, que era justamente o retorno da contribuição depois de aposentado. Então, nós tivemos uma lei em 94, que extinguiu o pecúlio e extinguiu a contribuição do aposentado. Em 95, uma outra lei passa a exigir a contribuição do aposentado e não trouxe o benefício de volta. Por isso que o segurado se sente injustiçado em razão dessa situação toda de solidariedade. Tem uma pergunta aqui da Mara. Posso perguntar, é porque, rapidíssimo, é porque, ou a gente opta por um regime, é porque, assim, não dá para pegar o melhor dos dois mundos, entendeu? Quer dizer, ou eu opto por um regime de capitalização puro, pensando de uma forma mais simplificada. Aí eu recebo aquilo que... Ah, então eu botei o dinheiro, é meu, e recebo aquilo, pronto. Se ganhei muito, fico com muito, ganhei pouco, fico com pouco. Ou, então, é um regime de tributação. Quer dizer, aí, não, eu quero, quando é bom, pegar de um lado. Quando eu quero que é ruim, não pegar nada, pegar o bom dos dois. Não tem muito como, entendeu? Olha, chegou uma pergunta aqui pelo Facebook, que é do Santos Moreno. Quem tem mais de 65 anos e começou a contribuir há cinco anos, como será a regra de transição? Nesse caso, o que acontece? Hoje mesmo ele não tem condição de acesso à aposentadoria, porque ele... Pelas regras atuais. Pelas regras atuais, que ele necessitaria ter 15 anos de tempo de contribuição. Então, o que acontece? Se essa pessoa só tem os cinco anos de contribuição, hoje ele teria que completar 15. Esses 15 anos, eles estão subindo para 25 anos. Quer dizer, quem tem 35 e 30 está caindo, porque tem vários tempos de contribuição. 35, 30 está caindo para 25, 15 está subindo para 25. Agora, essa subida de 15 para 25 não é da noite para o dia. Ela, a partir de 2020, vai subindo seis meses a cada ano, até quando chegar. Então, em 2020 vão ser 186, 2021 vão ser 192, até quando chegar lá em 2039, que seriam aí sim os 25 anos. Aí tem que ver, nesse caso em particular, tem que fazer a conta para ver quando que essa pessoa chegaria. Mas, hoje mesmo, ela não teria condição de acesso a benefício. E eu não sei se vale a pena ele começar a pagar a partir de agora. Pois é, né? O que você acha? Porque, se você for pensar, ele já está com 65 anos, 10 anos, 75. Daqui a 10 anos, nós vamos estar em 2027, serão 228. Ele vai contribuir, não vai chegar, ele vai continuar pagando. Agora, e se ele tiver algum problema no meio do caminho? Aí é outra questão. Porque aí, ele começa a poder ter acesso a uma aposentadoria por invalidez, ele gera pensão. E tem uma outra coisa, talvez... Então, se ele tem um problema, tem que mais, por exemplo, hoje... Aí vale para... Ela pode ter doença pré-existente, mas se ela acontecer, se agravar... Doença pré-existente, não pode. Não. Mas, se agravar a doença, sim. Não, mas como ele já está contribuindo, né? Sim. Quer dizer, aí seria o pré-existente lá para trás, né? Lá para trás, sim. Agora, se foi também no meio desse tempo, desses cinco anos... Agora, ele pode ter direito, dependendo da situação dele de miserabilidade, se ele tiver uma renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, ele pode ter direito no benefício assistencial, que é o BPC, aos 65 anos. Mas, aí, vai depender da renda per capita familiar. Nesse caso, ele pode... Por exemplo, se ele falece, ele gera pensão para cônjuge, se tiver filho... Mesmo com esses cinco anos, pode ter contribuição. Pode pegar... Se adoece... Quer dizer, aí a gente entra claramente naquele caso... Aposentadoria por invalidez... De que a contribuição não é só aposentadoria, ela cobre outros riscos. Mesmo aposentadoria por invalidez também entra. Porque, caso ele sofra algum acidente que o invalide, ou tenha alguma doença, tenha um AVC que o invalide, ele tem o direito a uma aposentadoria por invalidez, e aí é melhor do que o BPC. Até porque tem 13º, gera pensão, e o BPC não tem essas coisas. A pergunta aqui é da Matilde Gouveia. Gostaria de saber como vai ficar a situação dos magistrados e membros do Ministério Público. É a mesma coisa com o servidor público, não tem diferença, não. Então, a mesma regra que você aplica um servidor público, você aplica esse grupo. Eu estou aqui olhando para a Adriana para ver se está ok. Está ok, Adriana? Está certo o que ele falou? Está aprovado. Deferido. Passou, aprovou, secretário? A pergunta boa aqui do Valdir também, que é o seguinte, que é uma dúvida comum. Como é hoje e como será com a reforma o cálculo para a média dos salários? Perfeito. No meu caso, recolhi por 12 anos, fiquei 10 anos, é isso? Sem contribuir e já recolhi mais 16 anos. Tenho 56 anos. Tem como saber quando me aposento e como é feito o cálculo? Está assim, como é feito o cálculo, é importante. Vamos lá, como é feito o cálculo. Aí, houve mudanças que surgiram no próprio relatório. O que acontece? Vão se considerar... Primeiro passo do cálculo. Vão se considerar... Tá bom. Depois você pergunta essa aí. Vão se considerar os salários de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria. Isso daí já é feito desde 99. Aí se atualiza isso pela inflação. Qual é a alteração que aí foi particularmente introduzida no substitutivo? Você hoje considera os 80%, maiores salários de contribuição, a partir da alteração substitutiva, pode considerar toda a média. Então, o primeiro passo é isso. Hoje, aí pode-se aplicar o fato... Aí, quer dizer, isso é uma primeira alteração que surgiu e essa alteração não foi o executivo que propôs. Apareceu lá no legislativo. O outro passo, hoje, você pode aí escolher... Aí vai depender do tipo de benefício que você for ter. Pode ter fator previdenciário, pode ter fórmula 85, 95. Grosso modo, aqui como é que vai ser? Vai ter uma reposição básica, na regra proposta da Constituição, uma reposição básica de 70% e aí vão se acrescentando pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder os 25. E aí começa um ponto e meio, tem uma tabela que depois pode mostrar na internet onde está o manual ali para vocês verem. É essa aí. Mas aí, de lá, não vai conseguir ver essa tabela, então é melhor. Mas é isso daí, tem que ter mesmo, senão a gente tem que fazer conta ali na área. Mas, enfim, que varia, dá um ponto e meio percentual de 26 até 30, depois dois pontos percentuais para cada ano a mais do 30º prisioneiro ao 35º, dois pontos e meio do 36º ao 40º ano. Quer dizer, é um estímulo para que ele retarde essa aposentabilidade. Sempre lembrando que, isso daí é importante, que quem não tem benefício inferior ao salário mínimo, e quando a gente pega a realidade brasileira, quer dizer, mais de 60% dos benefícios, eles estão no salário mínimo. Então, quer dizer, o piso do salário mínimo não se aplica dessa forma, isso se aplica para quem ganha. Então, esses 60%, mais de 60% que se aposentam pelo salário mínimo, é 100%. A reposição é 100%. Posso complementar, Mauro? É uma coisa muito importante essa questão do cálculo, porque hoje nós temos uma regra que pega as contribuições de julho de 94 para cá e descarta 20% das menores contribuições, porque a ideia do legislador naquela época em 99 foi dizer o seguinte, que o trabalhador, ele tem nuances, você não começa ganhando o teto máximo, você começa ganhando um salário mínimo e vai melhorando na sua atividade profissional até chegar no valor alto, no determinado momento da sua vida profissional. Então, esse descarte de 20% era justamente para tirar esses menores salários. A proposta de reforma pega 100% da média do que você contribuiu. Sabe quando que o segurado vai conseguir se aposentar pelo teto com 5.531, com 40 anos de tempo de contribuição e ganhando o teto máximo desde o primeiro emprego? Quando isso vai acontecer? Nunca mais. Então, essa regra desprestigia o que nós temos hoje de pessoas contribuindo com valores menores e que podem ser descartados e a reforma não descarta mais, pega 100% de tudo e traz esse percentual de 70% aos 25 anos e que vai até os 100% nos 40 anos. Estimula quem contribui mais? Estimula nada. Quem vai querer pagar 15 anos a mais para ganhar 30% a mais na renda? 15 anos, eu estou falando, para ganhar 15% a mais, 30% a mais. Ninguém. Então, na verdade, não estimula. Pelo contrário, a pessoa vai chegar nos 25, no mínimo necessário, aposenta e ponto. Ninguém vai querer ficar pagando contribuição para poder chegar nos 100%. Você quer comentar? Vamos lá. Lembra a primeira pergunta que você fez? Quem é mais beneficiado? Quem é mais prejudicado? Prejudicado com a reforma. Uma das formas de fazer com que o regime previdenciário tenha um caráter mais redistributivo é pela fórmula de cálculo do benefício. Então, quando se calcula um piso do salário mínimo, que aí... Ele recebe 100%? Um pouco mais de 3 quintos recebe 100%, quem está acima recebe menos, mas é uma forma de você fazer com que a previdência tenha um caráter mais redistributivo também. É uma das formas da previdência ter um caráter mais distributivo. Em outros países, essa vinculação da renda com o valor do benefício é ainda mais forte. Quer dizer, nos Estados Unidos, as reposições vão variando de acordo com a renda. Quanto maior a renda, menor é a reposição. Aqui a gente não faz exatamente isso. E também tem, a partir de 70% para 100% também, não é um símbolo também tão baixo. Quer dizer, você tem aí um aumento do benefício razoável. Bem, a gente está falando especificamente de benefícios, sem contar os outros... Sem contar os outros, claro. Então, mas se ele se aposenta, sem complementar com as outras contribuições, ele perde esses outros benefícios que ele teria como segurado? Não, mas ele já está aposentado, né? Ah, tá. Entendeu? Aí, enquanto eu não me aposento, eu estou sujeito a esses riscos, aí já me aposentei, já me aposentei. É que está sendo feito uma... O que se percebe, Mara, é que está sendo feito um parâmetro por baixo para o salário mínimo. Tudo salário mínimo, então, a maioria é salário mínimo, é salário mínimo, então, salário mínimo, por salário mínimo, fica salário mínimo mesmo. Mas, não, existem pessoas que ganham mais do que isso, que trabalham, que têm uma renda melhor e que essa renda vai para a sua subsistência, para a sua sobrevida, para ele poder sobreviver até os 70 anos, os 80 anos, ou que seja, até os 100 anos. Então, ele precisa ter uma garantia de subsistência. Então, na verdade, é um sistema que está desestimulando essa contribuição superior ao salário mínimo. Então, você paga salário mínimo e vai fazer uma previdência complementar. Então, a história muda completamente. Então, você tira a previdência como subsistência para uma pessoa que trabalha, que tem direito a uma renda maior e coloca todo mundo na vala comum com o salário mínimo. Então, muda completamente o sistema. Não está fazendo isso. O que acontece é que não está. Não está, gente. Não está. O que acontece é o seguinte, quem está ganhando mais, repõe mais. Agora, eu estou garantindo um piso para quem está lá embaixo. Quem está lá embaixo não fica aquém daquele piso. Agora, se o sujeito está ganhando 5 mil, contribuiu 25 anos, aí, provavelmente, se o sujeito está ganhando 25 mil, ele vai contribuir 40 anos. Entendeu? É uma pessoa que, provavelmente, tem uma inserção mais regular no mercado de trabalho e vai repor alguma coisa próxima aos 5 mil. Agora, se ele contribuiu 25 anos, já põe 3,5 mil. Entendeu? Se ele contribuiu mais, já põe mais. Bem, vamos para mais uma pergunta aqui da Cleusa. Vamos falar? Quer que eu fale? Então, vamos falar. 400 bilhões. 400 bilhões. Tem. Essa questão de devedor, é importante colocar isso daí também, porque dá impressão, quando se fala nesse valor, não estou falando que não tem, claro que tem que cobrar. É óbvio que tem. Ninguém está defendendo que não tenha. Mas dá a impressão de que é uma coisa assim. A empresa não pagou um mês ali, aí reconhece que tem essa dívida e aí fica sem pagar. Gente, não é assim. Gente, não é assim. E por que não faz uma PEC com uma regra mais rígida para cobrar essas empresas que estão devendo? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, está limitando aqui prazos de cinco anos, esses prazos maiores aqui ficam impedidos. O que acontece? Muitas dessas dívidas, o que acontece aí? Para entrar em dívida ativa, para entrar em dívida ativa, já passou por todo recurso administrativo. Então, quer dizer, não entrou em dívida ativa do nada. Muitas vezes entrou em dívida ativa, deixa eu citar um exemplo aí. Ah, tem uma entidade que é considerada filantrópica. Aí a Receita Federal vai lá, tem critérios para identificar que é filantropia, e fala, não, você não é filantrópico. Então, quer dizer, houve antes, até para aparecer essa dívida, houve antes uma atuação da Receita Federal para indicar que não se considerava aquela entidade como, um exemplo, não estou falando que é só isso, aquela entidade como filantrópica. Aí vai no recurso administrativo. Aí perde, perde a empresa. Aí entra o quê? Não, aí perdeu administrativamente a Receita Federal, junto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, não reconhece. Perdeu administrativamente, aí vira dívida ativa. Aí vocês acham, ah, entrei em dívida ativa, está numa boa? Estou com a dívida ativa ali, você fica com uma, você não obtém certidão negativa de débito, se você está em dívida ativa. Então, por exemplo, se essa filantrópica, deixa eu contar a história, porque a coisa não é tão simples assim. Entendeu? Calma, porque a coisa não é tão simples assim, gente. Aí, o que acontece? Aí, se você não tem uma certidão negativa de débito, não consegue pegar empréstimo com o banco oficial, não consegue participar de licitação, tem várias, não consegue fazer reorganização societária. Aí, entra na justiça. Aí, eu falo, não, mas aí, aí tem muito disso daí, tem uma discussão judicial a respeito disso daí. Ou então, entra como... Entendeu? Então, quer dizer, não é uma coisa... Quanto consegue se recuperar na justiça dessa dívida? Pois é, o que acontece? Você tem... 0,32. Eu tenho um número. 0,32. É pouco. É pouco, porque você entra na justiça e consegue ficar com isso. Entendeu? Ou entra com uma garantia. 0,32 o que conseguiu arrecadar. Por que que não põe uma proposta aqui de que não decai a arrecadação por cinco anos? Que o débito previdenciário não pode entrar em decadência. Vai ter que pagar 10 anos, 15 anos. Porque, na verdade, não fiscaliza. E aí, como não fiscaliza, quando vai cobrar, só pode cobrar dos últimos cinco anos. É ou não é? Muito dessa dívida ativa que está aí, muito dessa dívida ativa que está aí, que está com discussão judicial, já é dívida ativa que se formou de coisas dos anos 90, que ainda está discutindo judicialmente. Gente, eu vou ter... Estão aqui, estou aqui... Estou me dando uma bronca, porque eu estou estourando o tempo. Só deixa, antes de estourar o tempo. Vocês acham que, se o governo tivesse oportunidade... Calma aí, deixa eu falar. Vocês acham que, se o governo tivesse oportunidade... Eu vou pegar agora 436 bilhões. Ele ia lá abrir mão disso? Agora, a minha pergunta para finalizar é... Esses 436 bilhões resolvem o problema da Previdência? Olha, tem muito... Vamos lá. Tem muito disso daí que é a empresa que já faliu. Não, tudo bem. Mas, se, numa hipótese... Um outro tantão está em recuperação, está na justiça. Tem muito de gente que já morreu. Vai resolver ou não vai resolver? Não vai resolver. Qual é a pergunta? Então, esses 436 bilhões, eles resolvem o problema da Previdência? Claro que não. Qual é o tamanho do problema da Previdência? Calma, gente. Calma. Vamos esperar ele responder, gente, porque eu tenho que encerrar o programa, porque eu já estourei o tempo. Eu falo, não. Ah, dá a resposta. É o que eu estou fazendo. Calma. Então, espera. Vamos esperar ele responder. A pergunta é... Essa é uma pergunta muito recorrente. Essa dívida que existe hoje... O problema da Previdência é um problema de fluxo. Não é um problema de estoque. Não é um problema de estoque. Não é um problema de estoque. Não é um problema de fluxo. Não é um problema de estoque. A gente gasta muito mais do que arrecada. Esse gasto vai tender a crescer com o passar do tempo. Duro não incide sobre receita previdenciária. Não incide sobre receita previdenciária. Não incide. Não incide sobre receita previdenciária. A gente gasta... Então, assim, se você gasta muito mais do que você arrecada, não adianta. Você não vai conseguir resolver um problema com a dívida que eu tinha, recuperando dívida no passado. Você tem um problema de fluxo. Claro que... Não estou falando... Ah, então larga tudo. Larga a dívida para lá. Não é o... Gente, calma. Eu estou respondendo. Gente, eu vou ter que encerrar aqui. Deixa ele responder. Essa foi a gente que tem que encerrar, porque tem um tempo. Outra coisa que eu vou falar. Não, mas isso aí. Calma. Calma. Estou mentindo o quê? Eu não estou parando de falar aqui. Então, quer dizer, não adianta. Você tem um problema de fluxo, não é um problema de estoque. Se você está gastando mais do que você arrecada, mesmo que eu venha a falar que vamos recuperar tudo aquilo, se você continuar gastando mais do que você arrecada, aquilo ali vai acabar em um momento. Secretário, obrigado. Eu preciso, porque senão eu sou demitida. E eu ainda não me aposentei, estou na regra de transição. Então, eu tenho que encerrar. Eu quero agradecer muito a presença da Adriana, a presença do secretário. Eu acho que a gente teve um debate de alto nível aqui. Tem perguntas maravilhosas. A minha promessa é de que eu vou tratar de todas essas perguntas e vou enviar para você e para você no boletim diário que eu faço com o Sardenberg e com a Débora Freitas. Eu queria sugerir que a Siveri fizesse outras dessas discussões, porque, olha como tem dúvidas aqui muito interessantes. Eu acho muito legal a gente focar bastante nessas dúvidas para responder esses casos concretos. São mais uma. Acho que eu vou montar um guia, hein, Gandô? Vamos fazer um guia? É importante, é muito importante que a discussão seja feita em cima de informações e não em cima de discussões, de slogans, enfim, de coisas muito simplistas. Esse problema é um problema sério, complexo no mundo inteiro. Eu tenho pesquisado isso em vários países. Não é um problema só do Brasil, é no mundo inteiro. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas perguntas, Adriane, secretária.